O que você encara essa absolvição? É claro como uma decisão da justiça. E vai caber a cada brasileiro, entendo eu, de fazer a sua análise, as suas conjecturas sobre o resultado. A nós, do executivo, não nos cabe nada a não ser acatar a decisão judiciária. Eu acho que cada brasileiro possa analisar o problema do processo técnico e do processo da ética. Esse é um julgamento que cada brasileiro deve fazer. Uma região de livre comércio para o continente. Nós temos muita esperança porque já estamos, agora, nesse fim de ano, assinando a nossa integração no chamado Mercosul. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Em que vamos estabelecer uma tarifa comum já para o ano de 1995. E nós devemos firmar os acordos finais, agora, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Portanto, nós vemos com muito positivo essa integração e não temos nada em relação, por exemplo, ao cor do nafta. O Brasil olha com muita atenção também ao cor do nafta. Mas ele busca, sobretudo, o nosso país tem buscado e vai buscar uma zona livre comércio na América do Sul dentro dos próximos oito anos. Sim, senhor. Step up. Oh, sorry. Sim, senhor. We're very hopeful about the results of the summit. Brasil will sign with the other countries of Mercosul at the end of this year another agreement. We'll have our common external tariff in 1995. We are going to sign our final agreements to that effect in Ouro Preto, in the state of Minas Gerais, in Brazil, in a few days. We see as very positive all these efforts for integration. We follow up closely what's happening in NAFTA. And we hope that in about eight years, yes, we'll have a free trade zone in the whole hemisphere. Muito obrigado, todos. Thank you.